Oi, gente, tudo bem com vocês? Cara de sono, gente, não sei porquê, porque eu dormi muito bem essa noite, graças a Deus, apesar do calor, né, mas eu dormi muito bem. Gente, vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo sobre a carteira de motorista, né? Deixa eu ver se ela tá por aqui, porque eu vou, já vou falar com vocês sobre isso. Ela não tá aqui, gente, não é possível. Tá aqui, ó. Minha carteirinha de motorista, ela venceu dia 18 do 10 de 2022, então só tinha um ano, né? Um ano atrasada, gente. Esse é o ano passado, eu fiquei aí com ela um ano atrasada. E todo mundo falava assim, nossa, você perdeu sua carteira, nossa, você vai ter que fazer tudo de novo, nossa, você vai ter que pagar do mesmo jeito que os outros estão começando. Nossa, não sei o que, gente, eu fiquei com tanto nossa na minha cabeça, que eu pensei, meu Deus, perdi minha carteira, né? Perdi minha carteira de motorista, nem sabia, gente, que tinha dinheiro aqui, ó, eu tô achando dinheiro na minha carteira. É porque eu nem lembrava que eu tinha deixado dinheiro aqui, vou até tirar ele daqui, ou vou deixar ele aqui mesmo, porque faz de conta que eu nem sei que tem dinheiro aqui, não vai que uma hora eu preciso, né? E ele tá aqui. E aí, gente, o que que eu fiz? Fui lá no Detran. Qual é a melhor coisa pra você fazer? Tô com a minha carteira vencida, não sei o que eu faço, será que... Será que eu consigo renovar? Será que eu tenho que fazer de novo? Gente, vai no Detran. A primeira coisa que vocês têm que fazer é ir no Detran, perguntar, se informar, tudo que é possível, todos os documentos, eles falam pra você o que precisa, o que não precisa, e o valor também. Eu não sei se região pra região muda, não sei informar. Eu, no meu caso, eu fui no Detran aqui da minha cidade e falei, moço, tô com a minha carteira, eu imaginava que eu tava com dois anos aí vencida a minha carteira, mas não, é só um ano. Venceu em 2022, mas tá em 2023, então tem só um ano que tá vencida, eu pensei que tinha mais. Moço, eu tô com a minha carteira vencida, o que eu preciso fazer pra renovar? Ele traz a sua carteira, traz a sua carteira, o comprovante de endereço, e é 280. Ele falou que era 280. Ele falou que era 290. Ele falou assim, e é 290 pra renovar. Falei, tá bom. No outro dia, eu peguei meus documentos, minha carteira de motorista, que é essa daqui, vencida. Peguei o comprovante de endereço e fui com 300 reais lá. Cheguei lá, a mulher perguntou se eu tinha reagendado. Eu falei que não, que eu tinha ido no outro dia, perguntado o moço, ele falou que era pra trazer só isso. Aí, como não tinha ninguém, ela foi e me encaixou. Mas, geralmente, tem que agendar. Não sei se em todo lugar é assim. Aqui, precisa agendar, mas eu não agendei, porque eu não tinha ninguém na hora e eu já fui atendida. Aí, a mulher tirou os documentos, tirou as xerox do meu... Deixa eu ver se esse aqui é. Não, tirou as xerox do meu comprovante de endereço. Tirou as xerox. Me fez um negócio aqui, ó. Eu, Simone, portadora da carteira tal, órgão emissor, data, CPF, declaro que resido a rua Manuel Convalcante Nogueira. Tá o meu endereço, né, gente? Vou falar aqui o meu endereço, né? É muito perigoso. E responsabilizo-me sob as penas de lei penal, civil e administrativa, pela autenticidade do endereço acima retranscrito, cuja declaração de endereço representa a expressão da verdade, sujeitando-me às sanções estabelecidas no artigo 299 do Código Penal, falsificação ideológica, e no artigo 242 do Código de Trânsito Brasileiro, infração gravíssima, multa e sete pontos na ACC. Permissão para dirigir, CNH do declarante, caso seja configurada falsa a declaração. Pires do Rio, 5 de dezembro de 2023, e eu assinei. Isso aqui acho que é por causa do meu comprovante de endereço, né, que é certo, pra confirmar o meu endereço. Daí, ela me deu esse papel aqui, atenção, senhor usuário, leia todos os dados antes de assinar, que é o negócio aqui lá do exame de vista, gente, é o exame de vista. Eu não enxergo muito bem nesse olho, ó, se eu fechar aqui, eu não consigo enxergar direito, mas esse olho aqui, ele é muito bom, ele é muito bom mesmo. Então, esse aqui, ó, se tiver uma formiguinha andando lá na parede do alto aqui, no meu ateliê, lá na parede do lado de fora, eu consigo ver. Nem tanto, né, gente, mas ele é muito bom, ele é muito bom mesmo, esse olho aqui. Esse olho aqui nem tanto. Então, como eu já fui à tarde, ó, aqui ela tirou a xerix da minha carteira e do meu comprovante de endereço, me entregou. Aí, lá na hora mesmo, gente, eu já... Ela mandou eu pra uma outra sala, e lá eu já assinei alguns documentos. Voltei lá na mulher de novo, peguei outros papéis, já fui pra outra sala, já tirei a foto. Misericórdia, gente, eu não sabia que tirava foto assim já na hora. Gente, se vocês for tirar foto, vão do jeito que vocês querem que tire a foto. Porque eu não sabia. Ah, me dá bem que meu cabelo tava lavado, mas eu não passei nenhum batonzinho, não passei nada. Cara limpa, assim, ó. Tá bom, gente, tá bom, é um documento. Esse aqui, eu tava gordona, né? Tava com 80 quilos, gente, mas eu tava de batom. Agora eu vou ficar com cara pálida. Daí, ela me deu esse negócio aqui, que era pra eu apresentar lá no exame toxicológico. Aqui, ó. Declaro que as informações prestadas expressam a verdade. Declaro que não exerço atividade remunerada. Declaro ciência que meu processo possui validade até 5 de 12 de 2024. Sendo prescrito automaticamente, caso não seja concluído, até a presente data. Relação de documentos para digitação. Renaca, declaração de residência, documento pessoal. Aí aqui tem o meu nome, o nome da minha mãe, do meu pai, filiação, filiação, data de nascimento, município, carteira de identidade. Município de Porto Velho. Tá errado, gente. Eu não nasci em Porto Velho, não. Deixa eu ver se aqui vai... Tá errado isso aqui, né, gente. Eu nasci em Guajarabirim, Rondônia. De certo, eles pensaram que esse nome não existia. Carteira de identidade, endereço, bairro, nacionalidade, sangue, doador, não. Município de Residência, Peres do Rio, né, data de abertura do processo. Só isso, gente. E aqui, né, o belo boleto para pagar. Eu paguei R$90,00 no exame toxicológico. Que foi só o de vista e de audição. Que foi a única coisa que o médico testou. Foi os meus ouvidos. Perguntou se eu tava ouvindo os sons lá. E me colocou num negócio assim, ó. É onde você olha primeiro um olho e olha primeiro o outro. Aí vê as cores do semáforo. Olha pra frente pra ver se estão enxergando. Eu olho assim. Aí pisca uma luz de cá e uma luz de cá. Pra ver se tá bom, né. Foi isso. Paguei R$90,00 pra fazer esse exame. E lá do DETRAN, que foi esse papel aqui que eles me entregou. Eu paguei R$185,00. Então, vamos ver. R$185,00 mais R$90,00. Deu R$275,00. Então, a minha carteira tava vencida por causa de R$275,00. Mas, agora, graças a Deus, eu fiz lá. Renovei dia 5 de dezembro de 2023. E aí, a moça lá do exame toxicológico falou assim, ó. Daqui 20 dias, você pode buscar a sua carteira lá no DETRAN. E aí, eu não tinha pagado esse aqui do DETRAN. Então, já saí de lá. Já foi direto lá na lotérica. Já paguei o DETRAN. Pra já ficar certo. E daqui 20 dias, dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro. Que dia que eu vou lá, hein, gente? Dia 25, né. Mas dia 25 é Natal. Não, gente. Mês que vem. Mês que vem eu vou lá. Vou fazer essas contas aqui agora. Mas é isso, gente. Não perde a carteira, gente. Né. Eu creio que a gente não perde, né. Tem um certo tanto aí. Porque eu vou perder a carteira por quê, gente? Só porque eu não paguei. Eu fiquei pensando assim, gente. Mas eu vou perder a carteira só porque eu não renovei. Se eu tivesse já ouvido falar em algum lugar. Que tem uma data certa pra poder renovar. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Só ouvindo a boca dos outros. Que capaz que não entende nada. Falando que eu ia perder minha carteira, né. Nossa. Eu quero é aumentar de A pra C pra D. Sei lá qual. Dirigir um carro maior. E eu vou perder minha carteira B. Minha carteira é A. B. Sou motorista de moto e de carro. Na época que eu fui tirar, eu pensei. Todo mundo pensava assim, né. Ai. Nunca vou conseguir comprar um carro. Pra que que eu vou tirar a carteira de moto e de carro? Mas eu pensava diferente. Falei. Moço. Eu vou tirar de carro e de moto. Porque eu comprei uma B. Na época eu tinha comprado uma B. Fiz um consórcio de uma B. Aí eu falei que eu só ia tirar essa B. Quando eu tivesse a minha carteira de motorista. Mas eu já pensava assim, ó. Eu vou comprar minha B. Mas quem sabe daqui uns anos eu troco ela por um carro. Eu fui obrigada a trocar minha B. No carro. Fui obrigada, gente. Ou eu trocava ou eu morria em cima da minha B. Então eu troquei. Eu não sei nem se eu já cheguei a comentar sobre isso aqui no canal. Mas aí eu troquei por causa disso. Eu tive muitos acidentes na B. E eu fui obrigada a trocar a B. Por um carro. E aí se eu não tivesse tirado a carteira A, B. Né? Caiu. Eu tinha que fazer de novo. Então deu super certo. Era quase a mesma coisa. O valor era bem baratinho naquela época. Não era tão caro. Mas é isso, gente. Você não perde a sua carteira se você tiver com ela atrasada em um ano. Um ano que é o meu caso, né? Não sei quantos anos a mais. Um ano. Eu não perdi a minha carteira. Eu simplesmente fui no Detran. Procurei saber quais os documentos que eu fazia. Que eu precisava pra renovar. E o valor que eu precisava de pagar pra renovar. Então estou aí com a minha carteira prestes a chegar. Quando chegar eu vou voltar aqui. Vou mostrar pra vocês que chegou a minha carteira de motorista. Mas eu confesso que eu tenho medo, gente. Eu tenho carteira, mas eu tenho medo. Porque eu bati o carro uma vez. Se vocês quiserem saber sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu venho falando. E é isso, gente. Um vídeo super rapidinho aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Já vou iniciar um outro. Porque esse aqui já deu 11 minutos de vídeo. E aí, esse mês de dezembro, eu quero estar postando vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês. Porque é um mês bem corrido, né, gente. Mas é isso. Fiquem ligadinhos aí no próximo vídeo. Que vai ter vídeo novo. De um vlog. Vlog não. De uma peça que eu estou fazendo aqui. Maravilhosa. Linda, linda, linda. É isso. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.